A introdução à mecânica quântica. Para começar, vamos falar um pouquinho de história. Atualmente, pessoal, a mecânica quântica, ela já tem quase 100 anos de idade. Por exemplo, no ano de 2016, foi há quatro anos atrás, nós comemoramos o centenário da teoria da relatividade de Einstein. Lembre-se que a física, pessoal, ela tem dois pilares. Se alguém pergunta para vocês assim, mas a física, no que a física se sustenta hoje? A física, ela se sustenta hoje em dois grandes pilares. Quais são esses pilares? Teoria da relatividade e mecânica quântica. Tudo que o pessoal faz hoje, em física, pessoal, se alicerça em cima desses dois pilares. Teoria da relatividade e mecânica quântica. E aí, no ano de 2016, nós comemoramos o centenário da teoria da relatividade de Einstein. Então, o que nós poderíamos nos perguntar? A pergunta é, quando será o centenário da mecânica quântica? É importante vocês saberem isso, o contexto histórico, o tempo que cada teoria tem, porque, lembre-se, uma teoria, ela demora um tempo para se amadurecer. A teoria da relatividade, por exemplo, ela já é uma teoria, que a gente pode dizer que é uma teoria madura, tem 100 anos de idade. E a teoria da mecânica quântica? Se alguém perguntasse para você o seguinte, quando é que a mecânica quântica vai fazer 100 anos? A resposta de vocês deveria ser em 2025. Por que em 2025? Porque em 1925, o Schroeder e o Heisenberg, eles escreveram as equações fundamentais da mecânica quântica. Então, o que nós fazemos hoje de mecânica quântica, o entendimento que nós temos de mecânica quântica, ele nasceu lá em 1925, com as equações de Schroeder e de Heisenberg. O Heisenberg, inclusive, ganhou um prêmio Nobel pelo fato de ser um dos, uns que fizeram, que idealizaram a mecânica quântica como nos moldes que nós temos hoje. Então, esse dia seria, esse ano seria 2025, ou seja, daqui, daqui a pouco, né? Porque em 1925, Schroeder e Heisenberg, eles escreveram as equações fundamentais da mecânica quântica. O 1925 foi um marco importante para a mecânica quântica. Mas, antes disso, já tinham outras coisas acontecendo. Por exemplo, no final do século XIX, tiveram trabalhos importantes do Planck, que com certeza vocês já ouviram falar, por exemplo, da radiação de corpo negro. E também, no começo do século XX, em 1905, lembro que a equação de Schroeder é de 1925, mas em 1905, Einstein escreveu um trabalho muito importante sobre o efeito fotoelétrico. E esses trabalhos, não só do próprio Planck, mas do Einstein, entre outros, contribuíram para que, em 1925, Schroeder e Heisenberg, eles escrevessem as equações fundamentais da mecânica quântica. Então, a gente pode dizer o seguinte, que os pensamentos e as ideias que levaram à mecânica quântica começaram antes de 1925, apesar da data 1925 ter sido uma data importante, um marco importante para a física. Então, guardem isso. Possivelmente, vocês vão estar dando aula, vocês são professores, estarão dando aula em 1925. Então, com certeza, nesse ano vai haver um movimento mundial de comemoração da mecânica quântica. Vocês podem ter certeza, vocês como professores, vocês vão ter que se lembrar, ah, eu me lembro, o professor Jardel teve essa aula e ele falou que essa data, 2025, seria uma data muito importante para a física. E vocês, como professores de física e também difusores da ciência, vão ter que estar atentos a isso. A gente poderia se perguntar o que é mecânica quântica. Aí, a gente pode dizer o seguinte, na prática, a mecânica quântica, ela é um pano de fundo ou um background, o que o pessoal chama, para se fazer física. Então, olha só, a física quântica, então, o que ela faz? Ela substitui a física clássica como uma forma correta para se descrever uma teoria fundamental. fundamental. Então, olha só, a teoria fundamental, então, não é a física clássica, ela é a física quântica. A física quântica é a física fundamental e não a clássica. A clássica, a gente vai ver, ela é uma aproximação. Tudo bem? A física fundamental é a física quântica. E ela funciona como se fosse um pano de fundo para se fazer física. É como se fosse os alicerces, para se fazer física. Então, está escrito, olha só, ou seja, a física clássica, ela é uma boa aproximação. Porém, em algum ponto, ela falha ou ela não está correta. Física quântica, o pessoal fala, o que é física quântica? São os princípios da mecânica quântica aplicados a diferentes fenômenos físicos. Por exemplo, quando o pessoal fala assim, ah, eletrodinâmica quântica, isso é uma área muito estudada e muito bem estabelecida, tá? É uma das teorias mais bem sucedidas que o ser humano já conseguiu conceber. A eletrodinâmica quântica, ela é a seguinte, ela é a mecânica quântica, lembra que eu falei que a mecânica quântica não é um pano de fundo, não é um background? Então, é a mecânica quântica aplicada ao eletromagnetismo. Aí o pessoal poderia perguntar o seguinte, mas o que é cromodinâmica quântica? Cromo vem de cores, né? Cromodinâmica quântica é a mecânica quântica, ou seja, os princípios da mecânica quântica ou da física quântica aplicados às interações fortes. Então, aquelas interações que mantêm o núcleo, os prótons e os neutros lá grudados no núcleo atômico, essa é descrita por quem? É descrita pela cromodinâmica quântica, ou seja, é a mecânica quântica aplicada às interações dos chamados prótons e neutros e os seus constituintes, que são os quarks. A cromodinâmica quântica trata da interação entre quarks e os glúons, que o pessoal chama. Tudo bem? Não vou entrar e me aprofundar nisso, não. O que seria a ótica quântica? A ótica quântica é a mecânica quântica aplicada a fótons. E o que seria a gravitação quântica? A gravitação quântica são os princípios da física quântica, da mecânica quântica aplicados à gravitação. Daqui para cima, pessoal, daqui para cima, as teorias estão muito bem estabelecidas. Agora, essa aqui, que é a gravitação quântica, ainda é uma teoria que ainda está em aberto. Existem alguns bons candidatos, mas ainda é uma teoria que está em aberto. O quântico trabalha com as interações fundamentais da natureza, como também com as interações que são como se fossem residual. Entendeu? Por exemplo, existe a interação entre um quark e um quark. Isso é uma interação fundamental. É uma interação que a gente chama interação forte. Agora, existe uma interação que é entre um próton e um neutro. Ou um neutro e um neutro. É um neutro e um neutro se puxando. Isso também é interação forte, mas, no fundo, quem está interagindo são os quarks. Então, aqui de fora, como a gente vê que são dois prótons ou dois neutros se atraindo, a gente diz que isso é uma força nuclear. Então, olha só que interessante. O que o pessoal chama de força nuclear, na realidade, não é uma força nova. Ela é resultado da força forte que está atuando nos quarks. É porque a gente olha de uma maneira global, né? são que nem as forças de Van der Waals. O pessoal, as forças de Van der Waals, quem é responsável? O pessoal da química usa muito isso, né? Fala assim, ah, aqui os responsáveis por essa interação entre as moléculas são as forças de Van der Waals. Pessoal, não existe força de Van der Waals, não é uma força nova. Tudo bem? Força de Van der Waals, ela é o resultado das forças elétricas. É como se fosse o efeito líquido das forças elétricas. que acontece nas moléculas, pelo fato do desbalanceamento das cargas. Então, força de Van der Waals, apesar de a gente usar isso tanto na química quanto na física, não é uma força nova. Força de Van der Waals é o efeito líquido das forças elétricas. Só existe quatro forças na natureza, pessoal. Existe a força elétrica, desculpa, a eletromagnética, que é aquela força de Lorentz, que vocês aprenderam no curso de eletromagnetismo, ou seja, força eletromagnética, existe a força forte, existe uma outra força chamada força fraca e a força gravitacional. Acabou. Todas essas outras forças, forças de Van der Waals, força nuclear, são nomes que nós damos para efeitos residuais dessas forças. Por exemplo, a força nuclear, na realidade, ela é o efeito residual da força forte. força de Van der Waals, ela é o efeito residual das forças elétricas e por aí vai. Mas só existe na natureza quatro forças. Quatro. Força forte, força fraca, força eletromagnética, ou seja, elétrica, força elétrica e força magnética, tudo junto, que a gente não separa, tá? Elas andam juntas e a força gravitacional. Então, a gente entende muito bem hoje a força forte, a força fraca, a gente entende muito bem, a força eletromagnética, a gente entende muito bem, só que a gravitação, a força da gravidade, a gente ainda tem um pouco de dificuldade, porque nós não temos uma teoria quântica da gravitação bem estabelecida. Então, isso ainda é uma área que ainda está em desenvolvimento. Todas as áreas estão em desenvolvimento, mas a gravitação quântica é uma área que ainda não tem uma teoria bem estabelecida, diferente das outras. Então, isso tudo, pessoal, é mecânica quântica, é física quântica, tá? Só que são os princípios da física quântica aplicado em diferentes situações.